Oi galera, tudo bom? Hoje o vídeo é especial, eu não pude deixar de vir aqui, criar a câmera e falar com vocês. Na verdade é uma novidade que alguns de vocês já devem saber, porque eu já falei em vídeos anteriores. Pra quem tá me assistindo pela primeira vez e não sabe, no final do ano passado eu fui convidada pela loja Mahé Desi, que é uma loja só direcionada pra bebê, pra roupinha de bebê. E eles me convidaram pra lançar uma coleção desenhada por mim, com o nome Baby Minelli, coleção Baby Minelli. E eu fiquei muito feliz, eu já contei pra vocês a primeira vez, né, a primeira coleção, já contei aqui no canal pra vocês. E eu tô aqui agora pra contar sobre a nova coleção Baby Minelli, que já está no site. Eu cheguei a comentar com vocês, até em outros vídeos, que talvez eu fosse fazer um lançamento em uma loja aqui do Rio. Mas infelizmente não deu, porque eu tava no final da minha gestação, eu fiquei com receio de fazer o lançamento e de repente não poder ir por alguma razão, enfim. Então a gente deixou pra esse ano, quem sabe em breve teremos um encontrinho. Se vocês ouvirem algum basulinho, é o Davi que também tá aqui na cadeirinha e tá querendo conversar com vocês. Então liguei a câmera pra mostrar a nova coleção e eu fiquei muito feliz, eu desenhei com muito carinho. Eu tive mais tempo pra fazer essa nova coleção e eu me inspirei realmente no quarto, na decoração do quarto do Davi, com cores mais suaves, mais suaves, tanto pra menino quanto pra menina. E eu fiquei muito feliz com o resultado, ficou do jeitinho que eu queria. Acho que agora a gente vai lançar mais umas três ou quatro peças a mais, porque eu fiz vários desenhos. E dessa foram esses desenhos que eu vou mostrar pra vocês agora. Então gente, eu queria assim, que as roupinhas tivessem a minha cara, na verdade o estilo que eu queria que o Davi usasse. E que o que não falta é a opção de roupinha de bebê por aí. Mas eu queria fazer estilo um body sozinho, ou você comprar o conjunto, algo do tipo que pudesse combinar e que também tivesse babeiros que pudesse combinar com a roupinha. Enfim, vou mostrar pra vocês e eu quero saber o que vocês vão achar. Primeiro conjuntinho eu me inspirei no quadro que eu desenhei aqui pro quarto do Davi, que foi nesse estilo, olha, de elefantinho. Eu fiz no tom verde, não chega a ser um tom verde água. E eu achei que ficou super mimoso. E aí dentro tem sempre, todas as roupinhas tem a marca Baby Mineri, que eu também desenhei a logo. Essa daqui é de 01 a 3 meses, tá? Porque eu queria já usar o Davi. Já usei nele, ficou lindo. Até mostrei pra vocês em um vídeo que ele apareceu. Então tem esse em tom verdinho. Tem esse sem manga, que é branquinho com cinza. Que é muito fofo. E tem um amarelinho com elefantinho, que também é com manga esse. Então você tem a opção de comprar o body separado ou comprar um conjunto que vem os três. E eu achei super fofo. Esse aqui especialmente pode ser usado tanto pra menino quanto pra menina. E tem números maiores, tá? E como eu disse, esse cara é de 01 a 3 meses. Então eu já uso no Davi e fica muito fofo. A malha é super gostosa, é 100% algodão. Então assim, o bebê fica super confortável. Eu prezo muito pela qualidade do tecido. Ainda mais bebês, se tá tendo de recém-nascido. Tem que ser um tecido bem gostoso. Pra que não dê causa alergia nem nada do tipo. A segunda coleção eu fiz inspirada em marinheiras. Então olha só que fofo. Foi no mesmo estilo em listras, tá? E essa aqui vermelhinha com a ancrozinha azul marinho. Eu achei muito lindo. Essa daqui é sem manga. E aí fiz essa daqui com manga, com as manguinhas vermelhas e a âncora vermelha. Olha que fofo, gente. Eu amei. Eu sou meio suspeita a falar, né? Por isso eu quero a opinião de vocês. E a outra é azulzinha marinho. Ó, azul marinho. Com a âncora azul marinho. Também com manguinha esse daqui. Tá? Esse também é de 0 a 1 a 3 meses. Mas tem tamanhos maiores. E a mesma coisa. Eles podem ser vendidos separadamente ou conjuntinho com os 3 bores. Que sai mais em conta se você comprar o conjunto. E o próximo, gente. Eu fiquei muito feliz com o resultado. É... Eu queria alguma coisa mais... Uma coisa mais diferentezinha, mais homenzinho. Então eu fiz esse estilo. Olha, esse daqui já é com manga. Com a gravatinha. Olha que linda, gente. Essa gravatinha vermelha. E ela vem no bode grudado, ó. Mas fica solta a gravatinha. Tá? É muito linda. Essa daqui eu usei no mês-versário do Davi. De um mês, né? Agora. Ele usou isso com uma calcinha jeans. Olha a foto como ficou linda. Não é fofo? E pra combinar tem o babeiro. No mesmo tom, no mesmo tecido da gravatinha vermelha, olha. E no mesmo estilo pra combinar o tecido. Eu fiz esse bodezinho. Olha que fofo. Esse daqui já é de 6 a 9 meses, tá? Ele é maiorzinho. E é do mesmo tecido da gravatinha do babeiro. Pra combinar. É uma blusinha polos de botão. Muito fofa. E aí fica com mascarinha de homenzinho. Pra ir pra uma festinha. Pra passear com a mamãe. Eu achei muito lindo. E eu adorei o resultado. E aí, também no mesmo estilo. Na verdade, agora só muda a estampa do tecido. Foi esse aqui que é azulzinho, ó. Esse daqui é de 1 a 3 meses, ó. Só que esse daqui é em azulzinho, tá? Também blusinha polo. De botãozinho. O botãozinho não machuca. O acabamento aqui dentro é bem confortável. Pra não machucar o bebê nem nada do tipo. E aí o babeiro. No mesmo tecido. Olha, azulzinho. Olha que fofo. E a blusinha de gravata. Que também é em blusa de manga comprida. E a gravatinha soltinha aqui. Olha que lindo. Ai, eu amei. Todas essas roupinhas estão disponíveis lá no site da Marredeci. Marredeci.com.br, tá? É só você acessar o site, clicar. Vai ter alguma opção. Coleção Baby Minelli. E aí vocês podem conferir essa nova coleção. E pra quem quiser conferir também. A antiga coleção também está lá disponível, tá? Tá como coleção Raca Minelli. E aí tem as roupinhas. Algumas já estão esgotadas. Mas tem outras roupinhas lá. Tanto pra menina quanto pra menino. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez eu queria agradecer a Marredeci pela confiança. Eu fiquei muito feliz. Eu jamais pensei que um dia eu pudesse desenhar uma roupinha. Ainda mais direção dá pra beber. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu fiquei muito feliz com essa parceria. Eu uso as roupinhas do Davi. Fico assim babando, sabe? Porque realmente ficou do jeitinho que eu queria. Então eu espero muito que vocês também tenham gostado. Não deixe de acessar lá os sites. Amarredeci.com.br, tá? Se você quiser desconto. Você pode usar o cupom desconto. Que eu vou deixar aqui disponível pra vocês. Tá bom? Que aí ganha 10% de desconto em todo o site. E também se você comprou roupinha Amarredeci. Colocou no seu baby. Quiser marcar. Usa a hashtag. Coleção Baby Minelli. Que aí eu vou fazer questão de postar no meu Instagram. E aí você pode conferir a fotinha do seu baby. Ou enfim. A fotinha que você dá sua sobrinha. Do seu sobrinho. Pra quem você presenteou. Não tem problema. É só marcar com a hashtag. Que eu faço questão de ver. Vou ficar muito feliz com esse carinho. Eu vou deixar também todas as informações lá no blog. Se você estiver acessando pelo canal do YouTube. É só acessar lá no blog. RacaMinelliBlog.com.br Vou deixar as fotinhas das roupinhas. Pra vocês conferirem de pertinho. Também. E se você é uma mamãe. E ainda não pretende fazer o enxoval do seu filho. Não tem problema. É só compartilhar com a amiga que tá grávida. Ou com algum parente. Ou se você realmente quiser comprar pra presentear. É só acessar lá o site. E conferir tudinho. Eu realmente não esperava que um dia eu pudesse fazer um desenho. Desenhar uma coleção. Ainda mais pra beber. Eu fiquei muito feliz mesmo com essa oportunidade. Ficou realmente do jeito que eu queria. As cores. O estilo. E eu espero que em breve. Assim no decorrer do ano. Saiam mais coleções. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa. Fiquem à vontade. Comentem aqui. Que eu vou tentar atender de alguma forma. Tá? Porque é sempre bem-vinda. Sugestões. Então sintam-se à vontade. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido. Se você gostou do vídeo. Clique em gostei. Porque aí eu vou saber se vocês gostaram. Então clique em gostei. Tá? Mas não deixe de acessar lá. O site da Merdeci. E dar pelo menos a sua opinião. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.